Olá pessoal, todo mundo bem? Vamos pintar tulipas de forma assim bem bonita mesmo. A primeira parte que eu vou fazer com vocês vai ser um sombreadozinho. Aqui nesse meu pratinho eu já coloquei um pouco de verde oliva e um pouco de amarelo limão. E agora o mesmo tantinho aqui de clareador. Vou fazer essa misturinha. Processozinho bem prático. E agora nós vamos dar aqui um sombreadozinho por baixo de cada uma das tulipas. Então, você vem comigo aqui por baixo de cada tulipa, dá uma espalhadinha e vai esfumando bem essa tinta aqui nos espaços que estão aqui entre as tulipas. Esse processo aqui eu gosto de fazer porque quando você vai pintando as tulipas, você já vê o acabamento do lado prontinho. E depois não tem necessidade de você fazer um novo sombreado. Então, também é um espaçozinho onde depois fazemos aquelas mini flores que dão um toquezinho bem bacana no nosso trabalho. Então, olha, aqui é bem rapidinho pra fazer. Você deixa essa sua misturinha bem levezinha. E aqui por todos os espaços, né, nós vamos fazendo esse trabalho. Então, esse vaso nós vamos deixar ele com cores bem vivas, essas tulipas aqui, pra que o nosso vaso fique bem colorido. Estou pintando aqui um tecido de sacaria, pano de prato mesmo, santa margarida. Então, olha, isso aqui é fácil, rapidinho pra gente preparar, não tem dificuldade, né, não tem demora. E agora, pra gente ganhar aqui um tempinho e vocês ficarem comigo o vídeo todo, nós vamos começar a pintar algumas tulipas. Percebam que aqui por baixo, ó, entre as folhas, é importante que a gente também faça todo esse processo. Porque depois que pintar as folhas, então nós vamos ter todas essas divisões aqui bem marcadinhas. Então, agora eu dou uma limpadinha no meu pincel e vou começar aqui usando agora dois tons de vermelho. Eu vou usar o vermelho vivo. E vou usar o púrpura. O púrpura sempre bem pouquinho, porque é o tom mais escuro e também o branco, né, que a gente sempre precisa usar. Então, vamos lá aqui pra nossa primeira tulipa. Vamos pintar essas aqui, que fica mais perto, pra vocês acompanharem bem. Primeiro, eu gosto de escurecer. Então, olha, por baixo eu venho com o púrpura. Perceba que é bem prático de trabalhar essas flores e são muito bonitas. Eu venho agora pra o lado de fora. Este miolinho aqui também, bem aqui no fundinho dele, ó. Eu vou jogar esse púrpura. E agora eu venho com o vermelho. No sentido contrário, eu trago ele pra dentro, jogando pra cima do púrpura. Agora, esse lado do mesmo jeito. No sentido contrário à pintura anterior, esfumaça bem pra cima do púrpura. É importante que você observe bem o seu risco. Seja bem fiel ao risco pra que sua pintura fique perfeitinha. Agora, aqui em cima, nós vamos voltar com o vermelho. Veja que tem esse biquinho, então eu vou jogar ele pra cima. Acentuar mais aqui. E assim nós vamos trabalhando. A tulipa é uma flor muito bonita, muito bem aceita. Agora eu vou usar o pincelzinho mais estreito. Estou usando aqui o número 6 da Castelo. Vou usar o branco. Um pouquinho de tinta aqui no branco. E venho aqui em cima. Acompanhando essa descidinha aqui. Vamos dar essa luminosidade na nossa flor. Esfuma bem pra não ficar uma porção de tinta acumulada. Desse outro ladinho aqui, o mesmo processo. Então, aqui a gente já vê uma tulipazinha pronta. De forma bem bonita. Agora nós vamos trocar de cores. Vou trabalhar agora aqui uma tulipa amarela. Vou usar o amarelo ouro. Vou usar aqui o amarelo ouro com o vermelho. Então, perceba que essa aqui, ela já tem um formatozinho diferente. Vamos lá. Preencher aqui todo o centro de amarelo. Como o nosso risco é um vaso, então nós temos a liberdade de fazer todas as cores que nós quisermos aqui. E aqui, ó. E aqui, ó. Na parte de fora pra dentro, eu venho com o amarelo. Do outro lado também. Note que aqui do ladinho eu não pintei. Onde encosta no amarelo de dentro. Então, agora o nosso processozinho. Vamos trocar de pincel. E vou usar aqui o vermelho. Bem no cantinho do risco. E eu vou jogar pra cima do amarelo. Do lado de cá, o mesmo processo. E aqui bem no fundinho aqui da tulipa, nós vamos escurecer um pouco. E jogar bem pra cima. Então, você vai sempre dando uma olhadinha onde precisa de um retoque, né? Agora, vamos trabalhar com o branco. É importante que você esteja sempre com o seu paninho de limpeza aí por perto. Agora, aqui no... Na pontinha mesmo, lá em cima. Você traz o branco clareando a sua flor. Veja que quando a gente passa o branco, ela já dá uma mudança assim radical, né? No tom. Fica belíssima. Então, vamos lá. Aqui olha do mesmo jeitinho. Então, você perceba que eu estou usando... Pouquinha tinta branca. Então, vamos usar agora mais um tom de tulipa. Vou dar uma batidinha aqui no meu pincel. Na minha tinta, eu vou usar agora o magenta, branco e púrpura. Se você percebe que seu pincel está ficando sequinho, dá uma lavadinha, enxuga bem e vamos lá. Primeira parte aqui que eu vou trabalhar, o púrpura. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ivoneide, tenho todo o prazer de fazer esses vídeos para ajudar você que quer desenvolver um pouquinho mais. O aprender do zero, a arte da pintura em tecido, que é maravilhosa. Agora aqui o magenta. Se você já é inscrito, muito obrigada por estar me apoiando aqui no canal. Deixe sempre a sua curtidinha, seu comentário. Compartilhe esse vídeo, se você puder, com outras pessoas. Fico muito agradecida. E se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve. Ative o sininho, porque sempre você vai ter novidades aqui no meu canal. Então, você que quer aprender, eu tenho feito vídeos praticamente todos os dias. Então, é o momento de você aproveitar e desfrutar aqui, né, dessas aulas gratuitas. Agora eu vou usar novamente o branco. Sempre que eu venho para o branco, eu uso esse pincelzinho mais estreito, porque tem esses detalhezinhos estreitinhos aqui na nossa tulipa, então fica mais fácil de a gente conduzir. Então, aqui você pode fazer para pano de prato essa pintura, você pode usar para caminhos de mesa, passadeira de geladeira, enfim. Essa flor aqui, você pode usar ela para pintura em diversas peças, que ela cai muito bem. Aqui nós vamos dar uma escurecidazinha bem no meio, ó, ok? Com o púrpura. Arrumar aqui essa partezinha de baixo. Tá ficando uma belezura nosso trabalho. Vou agora fazer uma outra. Vamos fazer uma branca aqui bem no meio, né, para dar um destaque bem legal. Essa daqui. Para o branco, a gente precisa trabalhar com um pouquinho mais de cuidado. Então, para o branco, eu vou usar o cinza lunar. Vou usar um pouco de clareador e o branco, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, passar um pouquinho do clareador. Agora, eu venho com o cinza lunar. Estica bem a tinta, bastante, para que ele não fique escuro demais. Então, pessoal, essa é uma pintura que não tem como você fazer assim muito depressa. Porque se nós queremos fazer várias cores, o processo é de estar trocando de pincel. Ela é umedecendo aqui com o clareador. O processo é estar trocando de pincel. Ou melhor, trocando de tinta. E ela tem muitos detalhezinhos. Então, essas tulipas aqui, você percebe que elas têm uns dois ou três modelinhos de tulipa. Então, para a gente fazer nas pressas, fica um pouquinho complicado, né? Por isso que é importante você acompanhar o vídeo com toda a paciência. Porque aí você vai ter um aproveitamento bem melhor de cada parte que nós estamos trabalhando. Agora, eu venho aqui com o branco. Vou basicamente cobrir. E vou descer ele muito bem. Aqui no canal, você pode também acompanhar vídeos da rosa branca pintada. Também de outras rosas simples, bem básicas, para quem está iniciando. Também tem o vídeo já de tulipas. De outras cores, de outras formas, arranjos. E tem também o vídeo, gente, de como você riscar a tulipa. Sem precisar você ter um papel, né? Você já faz direto no seu tecido. Você risca com muita facilidade. Então, perceba aqui que já fizemos uma base branca. Então, agora, nós vamos aprofundar aqui, ó. Nos cantinhos. Então, pintar a tulipa branca requer um pouquinho mais de cuidado. Porque o branco, a gente percebe que ele... Às vezes, o tecido vai sugando mais a tinta, né? E a gente precisa sempre dar umas retocadazinhas nela. Então, essa pontinha aqui, ela vai ficar mais evidente quando nós pintarmos a folha. Não é porque a folha está bem aqui para cima. Então, ela vai dar mais evidência na nossa tulipa. Fazer agora mais um aqui. Vamos mudar novamente o tom. Agora, eu vou usar o rosa. Vou puxar aqui para ficar mais visível para vocês. Aqui, ó. O rosa. Eu vou vir acompanhando o risco certinho. Você pode também acompanhar meus trabalhos no Instagram. Arroba. Ivonei de Artes. No Face. Ivonei de Nogueira. Então, tem muitas... Muitas peças. Ali expostas. Você pode acompanhar um pouco mais. Então, se você está chegando agora. Seja bem-vindo aqui ao canal. Se inscreve. Se inscreve. Curte. Deixe aí o seu legalzinho para apoiar o meu canal. E agora, eu vou usar o branco. Perceba que essa aqui eu usei apenas duas cores. Ó. O fundinho dela está bem para cá. Então, eu vou virar o pincel para o lado de dentro. E vamos fazer essa claridade dela para baixo. Deste lado aqui. E aí. E aí. Agora, aquela trocazinha do nosso pincel para que em cima dê mais apoio. Tirar um pouquinho desse excesso. E agora, a gente vai dar uma leve, muito leve escurecida nessa flor. Usando o vinho. Só aqui, bem na pontinha dela embaixo. E dentro aqui, onde ela está saindo nessa pontinha dela. Então, nós vemos aqui. Olha só como está ficando bacana, né? Então, mais um pouquinho e a gente já vai... Adiantando aqui. Vou voltar aqui com o vermelho. Agora, essa aqui de baixo. Dá para ver bem aí. E aí. Então, são muitas formas de trabalhar com essa flor. Então, você percebe que essa, eu não pintei ela completamente. Então, agora eu venho com o branco. E exatamente nos lugares onde eu não usei o vermelho, onde eu não pintei, o branco vai ser agora predominante. Tente descer o seu pincel sempre no mesmo sentido que está o desenho. Bem na pontinha, a gente vai trazendo. Para ele ficar o acabamento bem legal. Então, eu insisto sempre com vocês que esse trabalho não tem como a gente fazer tão depressa. Não é porque são detalhes que fazem uma diferença muito grande. E se for feito nas pressas, o resultado não vai sair bom. Então, você que tem interesse de realmente aprender. É muito importante você ver o vídeo completo. Porque aí, cada peça dessa, cada pinturinha tem um toque diferente. Então, essa aqui é apenas o vermelho vivo e o branco. E aqui nós vamos acentuando, né, essa profundidadezinha dela. Então, pessoal, que bacana. Vou adiantar aqui esse processozinho. Faltam ainda essas duas. Então, vamos lá. Para que você possa acompanhar comigo toda essa... Toda essa pinturinha aqui. Agora nós vamos usar o branco. O amarelo limão. E o verde oliva. Olha só. Vou dar uma mexidinha aqui no branco. E agora aqui não precisa limpar o pincel. A ideia aqui é deixar justamente o reflexo das outras flores, né, pelo meio. Então, veja. Aqui. Deixando esse centrinho aqui, esse encontrozinho, quase sem pintura. E agora eu venho com o verde oliva. E aqui, olha só. No cantinho que eu não encontrei, eu venho. E esfumo ele para cima do amarelo limão. Mais uma vez aqui do lado de cá. E agora, a parte de baixo. E agora, a parte de baixo. E aí, eu vou trocar aqui, eu vou trocar aqui o pincel, onde a gente vai trabalhar essa partezinha lateral, que é bem estreitinho. Vou intensificar aqui. Vou intensificar aqui a pontinha dela com o amarelo limão. Nessas laterais também. E agora, eu volto com o branco. E venho aqui, olha só. E venho aqui, olha. Vou dar uma voltinha aqui com o amarelo limão novamente. Aqui, a gente vem detalhando ela com muita paciência. Então, o resultado legal vai ficando, porque a gente vai corrigindo, refazendo, né? Vendo aqui onde precisa escurecer, onde precisa clarear. E assim que segue a caminhada da pintura. Então, sem pressa, né? A gente, ou melhor, com pressa, a gente não consegue um resultado legal, não. Tem que ser paciente mesmo. Um tomzinho aí bem bacana. Vamos voltar aqui com outro tom. Vamos fazer mais um aqui agora amarelinha. Esse aqui eu vou usar o amarelo ouro. Então, você percebe como é bom de trabalhar com a tulipa, porque ela nos dá muitas possibilidades, né? De você usar ele de diversas formas. O vermelho. Perceba que o risco está assim. Então, o meu pincel vai também no mesmo sentido, né? Não vai reto. Ele vai dando essas voltinhas aqui. Nessa parte de baixo, a mesma coisa. E, novamente, a gente vem com o branco. Então, olha, puxa ele pra cima. Esse cantinho aqui, o branco vem pra baixo. Então, por fim, né? Faltou apenas uma. Então, eu vou ajeitar aqui pra vocês acompanharem. Vou fazer essa daqui do mesmo tomzinho. Amarelo. Vou misturar um pouco do amarelo-limão. Ah, gente, eu amo fazer essas misturinhas aqui. A gente vai descobrindo os tons diferentes. Vai dando, assim, uma visão bem bacana no nosso trabalho. Então, a pintura é isso. Você se descobrindo, você ir fazendo o teste das cores. Olha. O vermelho. Aqui, pra cá. Aqui, na pontinha que vai subir. E agora, eu venho com o branco. Dessa partezinha pra dentro. E agora, aqui, trazendo também no mesmo sentido. E agora, a gente volta no vermelho pra ajustar aqui essa subidinha dela, né? Fazer o detalhe da descida. E assim, pessoal, ficou feita, né? A primeira parte das nossas tulipas. Vejam só como tá legal. Próximo vídeo, vou trazer pra vocês as folhas e o vaso. Então, desfrutem bem desse trabalho e boa pintura pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.